Eu sei que qualidade é melhor do que quantidade, mas gente, olhem-me só para isto! Olá a todos, eu sou a Ana, para quem não me conhece, daqui do canal de Sonhos de uma Leitora, e hoje venho-vos falar das minhas leituras do mês de agosto, que como já perceberam, foram imensas. Eu estava à espera que o mês corresse bem, porque eu tive férias e tenho sempre um bocadinho mais de tempo livre para ler, para organizar aqui as minhas leituras, mas além das leituras que fiz durante o mês, ainda completei leituras que transitaram de outros meses, portanto, temos aqui uma grande, grande pilha de livros. Obviamente já sabem que eu não vou entrar em detalhe com nenhum deles, todos eles têm opinião aqui no canal, os que ainda não têm, sairá a opinião muito, muito, muito em breve, portanto, eu aqui só vos vou falar um bocadinho em geral dos livros que li, o que é que achei, mas para saberem mais em detalhe, aconselho que vão ver as opiniões aqui no canal. Se acabaram de aqui chegar, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever, porque é muito importante, para ajudarem aqui o meu projeto a crescer cada vez mais, e partilhem com todos os vossos amigos que adoram ouvir falar de livros. Eu agradeço-vos mesmo muito. Então, mês de agosto começou a transitar as leituras que não consegui fazer em julho, portanto, eu em julho comecei com o desafio da Dória Linda, do Summer Book Bingo, e uma das leituras que eu tinha previsto para julho, não a consegui completar, aliás, não a consegui começar, assim é que é, que foi a Catarina de Aragão, a princesa determinada da Filipe Gregory. Este é mais um livro da saga Tudor, eu adoro esta autora, estou a adorar esta jornada, e os últimos livros, especialmente, têm-me dado, assim, sempre vontade de continuar com a série muito rapidamente, portanto, eu tinha lido o anterior há não muito tempo atrás, e tive logo a pegar neste. Gostei muito da leitura, senti aqui a evolução da história, quase a dar uma viragem, e eu penso que aqui é mesmo, há que um ponto de viragem da história da Inglaterra, e eu gostei muito desta história, é uma história mesmo com uma protagonista muito determinada, muito forte, e foi sem dúvida uma leitura que me soube mesmo muito, muito bem, e que eu fiz com calma. Eu li-o na primeira quinzena de agosto, portanto, fiz com calma, mas foi mesmo a saborear sobre o mesmo, muito, muito bem, gostei mesmo muito desta leitura. Depois, eu fui de férias, e a leitura que levei para férias foi nada mais, nada menos do que A Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, o primeiro livro desta série dos Caçadores de Sombras. Esta é uma série de jovem adulto, de fantasia urbana, um bocadinho paranormal, e eu ando há anos ouvir falar desta série, e acho que toda a gente já a leu, mas foi uma série que eu, por diversos motivos, nunca lhe tinha pegado, e essa da altura comprei um dos livros, e depois eu escutava uma reeditária, então a edição estava esgotada, salgalhadas, pronto. Mas consegui completar a série há não muito tempo atrás, e li este ano, então finalmente este. Gostei muito, também ia com o estado de espírito mesmo de que ia ser bastante mais jovem, que ia ser mesmo uma leitura para adolescentes, e ia mesmo preparada para ler isso, portanto era exatamente o que eu estava à espera. Eu sei que há algumas pessoas que chegam aqui e acham-me jovenzinho demais, e lá está, eu já ia preparada para isso, e talvez por isso tenha gostado como gostei. É uma história cheia de aventuras, cheia de dramas, cheia de romance, também um bocadinho previsível, mas tem aqueles clichês deliciosos todos que o meu adolescente se tivesse lido, teria delirado com isto, e o meu eu adulto gostou bastante, e apreciou, e aquela coisa de nós acharmos que o nosso eu adolescente haveria de gostar disto, parece que nos dá quase uma certa nostalgia, não sei se vos acontece, mas eu gostei muito deste início de série, e já andei a debater no vídeo a ordem pelo qual se deve ler, todos vocês já foram, já iniciamos em montes de discussões diferentes, portanto é muito, muito engraçado começar a conversar com vocês e discutirmos todos pontos de vista diferentes e o que é que vocês acharam das adaptações, portanto muito, muito, muito interessante e eu estou ansiosa por continuar, porque foi uma leitura muito rápida, também muito leve e que soube bem ler. Depois, e esta leitura ainda comecei nas minhas férias também, foi, eu não disse mas os outros foram para as duas categorias de Summer Boopingo, a autora com quem lançarias e este último livro que eu levaria de férias, e este era um livro enguiçado, um livro que estava na minha estante há muito, muito, muito tempo, este livro estava na minha estante para aí desde 2017 e é um romance, era tudo o que eu sabia, que era um romance contemporâneo, paixões à solta, eu achei que seria um bom romance para ler no verão, acontece que ele se passa no inverno, mas pronto, é um romance clichê na mesma e foi uma leitura leve na mesma, mas não foi uma leitura que me deixou as medidas, não foi uma leitura que me conquistou, mais uma vez, se quiserem saber mais, vejam o vídeo de opinião, eu achei aqui a protagonista um bocadinho irritante, não me consegui muito relacionar com ela, gostei bem mais das personagens secundárias e foi uma leitura que se fez, foi uma leitura ok, leu-se, vá, diverti-me porque estava a ler e porque era leve, mas não é propriamente, não é um estilo de leitura, nem uma leitura que me tenha cativado para além mas se vocês gostarem de romance contemporâneo, muito clichê, muito previsível, talvez seja uma leitura ideal para vocês mas esse é um género que particularmente para mim não funciona muito bem, mas fiquei contente porque peguei finalmente neste livro, fiquei contente porque finalmente o tirei da minha estante que estava a adiar, a adiar, a adiar, a adiar com medo dele, quase como se fosse um monstrinho que não é e até me soube bem o ler uma coisa mais leve mesmo não tendo sido a leitura ideal para mim. Depois, depois, leitura que vinha desde o início de julho e que eu andei a ler durante estes livros todos, ao mesmo tempo, em simultâneo e que acabei a seguir que foi o terceiro volume da Outlander, A Viajante. Finalmente, eu consegui acabar este livro, demorei estes dois meses a lê-lo e foi mesmo uma leitura que eu fui mesmo alternando, portanto fui lendo bocadinho a bocadinho. Eu li a maior parte em audiobook e acompanhando com o livro físico, mas a maior parte lia em audiobook. Ajudou-me imenso, mais uma vez eu falo disso no vídeo de opinião, as diferenças do audiobook para o livro físico são muitas e se eventualmente eu quisesse continuar com a série, eu continuaria em audiobook sem sombra de dúvida mas eu não tenciono continuar. Acho que este livro deu claramente para perceber que eu gosto da história de base mas o estilo de escrita não é para mim. Acho muito descritivo, muito lento e entretanto já comecei a ver a série de televisão estou a gostar, lá está a parte da descrição, é transposta para o visual e já funciona muito melhor para mim porque eu gosto da história de base, eu acho a história muito interessante, a pesquisa histórica, todos os detalhes acho muito bem feito, portanto não vou continuar e curiosamente o primeiro livro acabou muito em suspense, muito em aberto o segundo também e este também acaba um bocadinho em aberto, mas eu achei o final até bastante bom para mim está bom, está fechado, não precisava de mais, eu sei que a altura está a escrever no nono mas para mim acabava aqui e estava bom. Eu sei que há muitos pontos em aberto, obviamente que há muitas coisas que nós queremos saber, mas também acho que já são um bocadinho previsíveis ou podemos imaginar o que é que poderá acontecer e para mim este final foi bom e em princípio eu não vou continuar com os livros mas estou orgulhosa porque era um objetivo, estava no meu tibiar do ano passado, eu não cumpri portanto era um objetivo ler deste ano e fiquei contente por ter conseguido ler este grande calhamaço depois, e mais um livro que andava a transitar, este vinha desde o finalzinho de Abril que era Contos Escolhidos de Anton Chekhov, um autor clássico russo eu comecei a lê-lo, era para ler em Março para o projeto de ler clássicos, não consegui comecei a lê-lo no final de Abril, para entrar nos Abril Contos Mil, projeto de Outra Mafalda e fui lendo uns contosinhos, uns continhos, uns contos pelos vários meses que foram até agora portanto, e acabei agora em Agosto, cheguei ao final de Julho, faltavam dois, penso, eu acho que falei disso no vídeo do final do mês, estava mesmo caso a acabar, achei que ia acabar em Julho e não consegui finalizar mas terminei agora em Agosto, adorei a leitura, adorei, adorei, adorei todos eles são diferentes, todos têm histórias diferentes e conteúdos diferentes e mensagens diferentes todos eles são deliciosos e foi sem dúvida uma leitura incrível portanto, eu estou super contente, este livro vinha mesmo a acompanhar-me há tanto tempo mas de facto também são histórias que merecem ser saboreadas pausadamente eu acho que se tivesse lido tudo seguido, depois já não me lembrava de alguns contos pelo meio eu acho que ia ficando perdido e por acaso funcionou muito bem, pelo menos para mim lê-los assim, em separado, um de cada vez depois, e estes foram livros que também foram intercalando com todos os outros que eu já referi eu li aqui as três bandas desenhadas de nós, as mulheres portanto, o número 1, com os nervos em franja o número 2, não tenho um minuto de sossego e o número 3, os homens e tudo mais que nos rodeia estes livros são da Maitena existem mais livros desta coleção embora neste momento estejam desgotados, ela é da presença e são todos estudo de mulheres eu tenho um vídeo de opinião, eu mostro-vos um bocadinho mais do traço o traço é muito bonito, muito bem feito e são livros que focam-se mesmo em episódios que caracterizam a vida de uma mulher achei um bocadinho desatualizado, já tem uns aninhos, vá já foram escritos há uns anos, há aqui coisas e valores com que eu não me identifiquei de todo há alguns que achei muito estereotipados mas gostei da leitura porque me diverti e inseri-os para o Agosto ao Quadrado e há um bocado eu não disse, mas o Outlander era para o desafio do lugar para onde queres viajar do Summer Book Bingo e acabei o mês em beleza porque a seguir li Maus de Art Spilman não sei se é assim que diz, vamos fazer conta que sim este livro é da Bertra e são as duas partes do Maus portanto ele foi publicado em dois volumes inicialmente e esta é a obra completa e este livro eu inseri-o para o Agosto ao Quadrado do Projeto da Silvéria mas também para o Summer Book Bingo porque é um livro que a Dora adorou portanto eu usei para essa categoria que era um que até me faltava e eu entretanto comprei ela adorou e eu percebo perfeitamente porquê porque também é um livro que eu dei 5 estrelas e que adorei eu depois, eu penso que a opinião ainda não saiu mas entretanto sairá em breve é uma leitura belíssima é um livro em que temos o nosso ilustrador o nosso desenhador a contar a história dele a entrevistar o pai ou ele a perguntar ao pai como é que foi tudo isto da 2ª Guerra Mundial o que é que se passou o pai esteve em campos de concentração esteve em Auschwitz tudo isso é o pai a contar ao filho então nós temos estes dois tempos do presente e do passado é uma história que retrata muito, muito, muito bem o que foi a 2ª Guerra Mundial para os judeus e ao mesmo tempo como temos este alternar de tempos não é tão violento apesar de ser na mesma ter a sua violência de base porque essas são sempre histórias horríveis são sempre histórias muito complicadas são histórias de nos apertar o coração de nos dar um abanão e de dizer isto é real, isto aconteceu mas este livro achei extraordinário e é a banda desenhada em que todos os judeus são ratos e depois as outras personagens são outros animais é um livro incrível e eu terminei assim o mês terminei no último dia do mês e terminei o mês mesmo em beleza a minha única arrependimento este mês é que eu não consegui ler o Second Chance Summer que era o último livro que me faltava para a última categoria de Summer Book Bingo que era um livro passado no verão eu tinha no meu plano de leitura mas eu não consegui chegar lá não consegui ler e é uma autora que eu adoro mas irei ler certamente em breve eu adoro aquela autora é um estilo que tem funcionado muito bem comigo mas fica com pena falo que ficou para faltar uma categoria para fazer bingo mas eu sei que fiz leituras incríveis e diverti-me imenso e desafiei-me também esta coisa de ter pegado no Outlander foi mesmo propositado eu não precisava ter inserido nesta categoria há um dos outros destinos que eu gostaria de ir de férias e que podia ter colocado mas eu queria mesmo desafiar quis pôr livros que me iam obrigar a cidadão no conforto livros que eu estava a adiar pegar neles livros que estavam mais tanto a imenso tempo e que eu andava a fugir quase um bocadinho a mesma coisa com o livro enguiçado portanto eu fico sempre contente de fazer estes desafios porque precisamente me desafiam porque sem dúvida que se calhar eu não pegaria no Outlander tão cedo e ia continuar a adiar e entre outros tantos ia continuar a adiar, adiar e deixá-los lá na estante um bocadinho com medo e às vezes a gente nem sabe bem porque é que tem medo de pegar neles mas, bom, Outlander eu até sei, não é? mas outros talvez não e é isso pessoal foram estas as leituras que eu fiz durante o mês de Agosto digam aí embaixo tudo o que vocês leram este mês eu adoraria saber digam-me se conseguiram fazer bingo que eu não consegui digam-me se conseguiram fazer bingo neste projeto digam-me o que é que leram para Agosto ao Quadrado eu ando sempre a dizer que preciso de mais graphic novels mas depois eu vejo os preços e há-me um aperto no coração mas eu ando sempre a pôr mais na minha lista portanto, digam-me se leram alguma coisa para estes projetos digam-me o que é que leram se leram alguma coisa incrível se vocês já leram algum destes partilhem tudo comigo porque eu adoraria saber não se esqueçam de deixarem então um gosto neste vídeo partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito eu vejo-vos a todos no próximo vídeo até lá, fiquem bem e boas leituras! tchau! tchau!